O que? O que? O que? E já pulei, meu pipi começou a chorar De si, já contei os lábios lá do orião Quem é que me beija na ponta do pé Fala normal, ela suga a cabeça do pau E já pulei, meu pipi começou a chorar De si, já contei os lábios lá do orião Eu vou zoar aqui em pé Pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê Porque veio regionais, estando aqui Deu outro lado, não te grow pê Eu não kego que... Pobkara, catapa zapa Pobkara, catapa zapa Pobkara, catapa zapa Cheioca, cheioca O F P a F e vai inglês Cheioca Cheioca, cheioca Eu tô com poucos minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Eu moro na favela, na zona sul É aí que o favelado se apaixou no mundo Só contra o meu embalto, falta em mim Se o que eu vou levar em quatro, curando flu Me deixa acontecer naturalmente Mulher que me beija na ponta do pé Tá normal, ela suga a cabeça do pau Eu beijar o leite, meu bebê começou a chorar Me siga contra os lábios lá do pôr e ar Mulher que me beija na ponta do pé Tá normal, ela suga a cabeça do pau Eu beijar o leite, meu bebê começou a chorar Me siga contra os lábios lá do pôr e ar Usou eu aqui em prendas Bebro, 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 bebro E aí, vamos fazer problema